Francesco de Assisi, faz dois dias que ele está aqui, foi resgatado, agora ele mama, é um composto de leite em pó sem lactose, desnatado, mel, ovo de codorna batido e sopa de bebê de frutas, para que ele possa já ir se acostumando com o sabor, eu bato e ele toma, todas as funções dele estão normais, mas, mama, aqui já tem um pouco de água, logo, logo vai tomar água, hoje vai tomar água, já está muito calor, sabe? Hoje é, faz dois dias, três dias que ele foi resgatado, ele foi resgatado no dia 4 de outubro, hoje é dia 6, dia 6, ele chama Francesco de Assisi, pelo dia do São Francisco, dia 5, né? Dia 5 ele veio para mim, é um encanto, e hoje é dia 6, já falei, é terça-feira, agora eu vou parar de filmar, para poder dar, ele toma assim na seringa, olha, já tomou metade da seringa, vai tomar mais, já foi alimentado hoje, tá? É assim que cuida de um bebê saruê.